E hoje nós vamos iniciar o programa com o doutor Edmilson Long, urologista, claro que é para falar sobre a prevenção do câncer de próstata. Nós saímos do outubro rosa e agora a gente tentou no novembro azul. Bom dia, doutor Edmilson. Bom dia, Maíra. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Você não conhecia aqui, nunca gravou aqui, né? Não, não conhecia. As outras vezes foi em outro estúdio. Em outros lugares, faz tempo. Mas está de parabéns. Já aprendeu o caminho, agora você vem há mais vezes. Vamos sim, vamos sim. Doutor Edmilson, fala um pouquinho para a gente sobre o câncer de próstata e principalmente a partir de que idade que ele tem uma incidência maior nos homens. Ok. Quando nós falamos em câncer de próstata, a gente tem que salientar a importância dessa doença na população masculina. Sim. Ele é o câncer mais frequente em homens acima de 50 anos. Ele mata só menos que o câncer de pulmão, cerca de 15 mil pessoas por ano. Nossa! E a gente faz 65 mil diagnósticos novos de câncer de próstata ao ano. Então, é uma doença extremamente frequente. As regras de você começar a fazer a sua prevenção foram mudadas em 2013. Certo. Antes a gente tinha um protocolo e esse protocolo mudou. Então, o recomendado hoje em dia é o seguinte, se você tem algum parentesco com câncer de próstata ou seu pai ou seu irmão, parentesco em primeiro grau, você deve começar a fazer os exames o quanto antes, geralmente em torno dos 45 anos. Certo. Se você não tem esse parentesco em primeiro grau, se você é uma pessoa que não tem proximidade com câncer de próstata na sua família, você deve começar a fazer essa prevenção a partir de 50 anos. Doutor Edmilson, existe o sintoma ou quando aparece o sintoma o câncer já está um pouco avançado? Como que é? Essa pergunta sua é importantíssima. Eu acho que se o seu público sair hoje daqui com isso que eu vou falar, com essa ideia, eu já me dou por satisfeito. O câncer de próstata, 90% dos casos não tem sintoma. Então, é uma doença que você tem que se adiantar. O pessoal acha que não tem nada, não tem nada. Exato. Quando o homem tem sintoma urinário, geralmente não é câncer de próstata, são as outras doenças benignas de próstata. Mas, quando o homem tem câncer de próstata, em 90% das vezes você não tem sintoma. E se ele estiver mais avançado, aí você sente algum tipo de sintoma? Sim, nos 10% que ele está avançado, você pode ter sintomas de dor óssea, de metástases de óssea, dores de sangramento urinário. Aí sim, você pode ter sintomas relacionados ao trato urinário ou relacionados a metástases, onde ele está se disseminando. E esse tipo de câncer, se descoberto precocemente, ele tem cura? Tem cura. Esse tipo de câncer, se diagnosticado precocemente, ou seja, antes de dar metástases, antes de ele sair da próstata, as chances de cura giram em torno também de 90%. Olha que maravilha. São dois tratamentos que são considerados curativos. A radioterapia e a cirurgia radical, onde você tira a próstata. Em questão do tratamento, há necessidade de quimioterapia ou não? Não. Ou em alguns casos depende como que é? A quimioterapia para o câncer de próstata é um tratamento de segunda linha. É um tratamento assim, onde os dois tratamentos curativos, a radioterapia ou a cirurgia radical, falharam, aí você pode pensar em tratamentos de segunda linha, como hormonoterapia e quimioterapia. Doutor Edmilson, então aproveita, deixa um recado para os homens que estejam nos assistindo. Ainda tem aquele medo, aquele preconceito do homem de fazer o exame? Sim, eu gostaria de deixar esse recado, inclusive agradecer as mulheres. As parceiras dos homens. Porque geralmente são elas que levam o homem lá para a gente fazer o exame a partir dos 50 anos. Então, se você tem acima de 50 anos, mesmo não tendo parentesco próximo com câncer de próstata, aparece no consultório uma vez por ano para fazer o PSA e o toque retal. Então, se o homem não for, a mulher já liga, já marca a consulta e é só levar, não é isso? Isso mesmo. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, doutor Edmilson. Tá bom, obrigado, Maita.